. Olha só que divertido que tá o programa de hoje. Eu te amo, filho, mas bebe tudinho, tá? Uau! Chá de iboga. Tem mais vindo aí. FABUL CARRERA! E 23. VINCE! Êêêêêê! Programa maravilhoso, décima temporada. O Rádio Globo! Pode vir chegando! Cortamos a fita e acendemos a tocha. Alguns de nós, inclusive, acendeu um negócio lá no camarim que eu não posso falar o que é. A nossa delegação chega ultrapassando as barreiras do limite. Sempre em busca da melhor piada ou da medalha da vergonha. E nessa temporada, sempre do lado da nossa imensa plateia, muito calorosa aliás, testada e seguindo os protocolos. Então prepare o seu fôlego porque tá começando a culpa é do Cabral! E começamos recebendo ele, o nosso corredor de marcha atlética com dor de barriga, o pior sósia do Guga, campeão de boxe, peso, oxigênio, com vocês, o carioca mais amado do Brasil, Rafael Portugal! Ai, 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 eu sou muito bonito! Espojado! Agora ele que deu aula de natação para os tubarões nas praias do Recife. O dono do recorde mundial de raquetadas em uma só noite, eu não tô falando de tênis. O nosso bigode alterofilista, Rodrigo Marquês! Tá bem, Camargo? Tô ótimo! E ele que pintava o círculo central dos campos do tabuão com a cabeça. E agora faz a pose de quebrada no FIFA. Ele que, independente da competição, sempre é cabeça de chave. O nosso mini-crack, Thiago Ventura! Vai! E, claro, de esteio para o mundo, o melhor carregador de tocha de todos os tempos. Essa tocha não apaga nunca, na mão dele não apaga um cigarro nem debaixo da chuva. Ele que se jogasse vôlei seria ponta. Nosso felps! Todo mundo trabalhando e ele nada. Nando Viana! E agora com vocês, esse verdadeiro deus do Olimpo. Um triatleta... Gostoso! Corre, pedala e encanta a terceira idade brasileira. O maratonista que ama dar um pique e também é da terra do piqui, Moí Fabiano Cabota. Moí! Moí! Moí, tequi! Moí! É isso? Muito bom! Eu quero grito, eu quero emoção, porque começa agora a culpa é do Cabral! A culpa é do Cabral! Moí? Moí! Moí? Ai, ai, ai... Você tá bom? Era Moí de quê? Era Moá, não era? Eu saí gastando meu francês, meu italiano durante a temporada e quis inventar uma outra língua. Moá com o piqui, Moí. Moí, pronto, me deixa. Tá certo. Eu vou tirar o óculos que eu achei que eu ia fazer de óculos, mas eu não consigo enxergar a ficha, aí eu vou tirar. É melhor tirar. É melhor tirar, é tirar. Realmente, eu achei estranhíssimo uma pessoa como o Nanda entrar de óculos, me bateu uma saudade de Paulo Ricardo. Aleatoriedade para encerrar a temporada. Vai encerrar, eu queria dizer que, primeiro de tudo, os conselhos que a gente recebeu é o que fez a gente chegar madura, 10 temporadas. 10 temporadas. Ninguém espera, então muito obrigado você de casa que acredita na gente demais. E eu queria... De um conselho, falar sobre conselho, eu queria falar uma história de um conselho que eu recebi quando eu tava começando a ter um pouco mais de confiança com mulher ainda, ali 13, 14. 13, 14? Começou cedo. Na escola. Aí teve um dia que eu perguntei para o meu amigo Lucas Madeira, falei para ele assim, Lucas, o que eu tenho que fazer para falar com mulher? Ele me aconselhava, ele falava, se a mina falar oi, você pega e fala oi também. Se ela te faz uma pergunta, você faz a mesma pergunta para ela. Falei, se ela me elogiar, ele falou, não vai acontecer. Eu falei, se por acaso elogiar, faz o que? Ele falou, não, você dobra o elogio, mas foca na conversa. Passa a menina mais linda da escola, olha para mim e fala, oi, Thiago. Eu falo, oi, tudo bem? Ela falou, tudo bem, e você? Eu falei, tudo bem, e você, como é que tá? Ela falou, tô bem, e você, tá tranquilo? Falei, caralho, tô tranquilo, e você, tá tudo bem? Eu disse. Aí ela falou, tô bem, e você, tá tranquilo? Falei, tô tranquilo, já te disse, você tá bem? Ela falou, tô ótima. Falei, ó, você começou bem, agora você tá ótima. Tô me evoluindo. Ela falou, é, você tá ficando com alguém? Ela perguntou para mim. Aí eu falei, tô ficando não, e você tá ficando com alguém? Ela falou, não, eu falei, é, ela falou, e aí? Falei, tudo bem? Ela, tudo bem, e você? E aí, tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo do A Culpa do Cabral? Vamos fazer um checklist para saber se você tá com tudo em dia para não perder nada no arrobaocomentocentro.br. O YouTube, tu já se inscreveu? Twitter, Instagram, Facebook, tu já seguiu? Então vai lá e lembra de deixar seu joinha, não vai ficar meigarando isso, não. Tchau. 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 Obrigado.